A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, feita pelo IBGE, mostrou que mais de 36 milhões de casas estão conectadas à internet. Isso representa quase 55% das residências brasileiras. Em 2013, o índice era apenas de 48%. A partir de 2014, o IBGE começou a contabilizar acessos com smartphones, tablets, TVs e outros dispositivos. Assim, foi possível verificar que a inclusão digital se deve principalmente à preferência de utilizar o celular para navegar. A cada cinco casas, quatro usam telefone móvel para se conectar. Os computadores foram deixados de lado e os smartphones assumiram o posto de principal aparelho de acesso à internet no Brasil.